Beleza pessoal, tá gravando aqui, tá? Então, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre renderização, beleza? Então, eu vou explicar para vocês o que é renderização e eu vou ensinar vocês a renderizar no SketchUp, tá? De uma forma bem simples, tá? Então, o que é renderização, né? A renderização é você aplicar um fotorrealismo numa imagem ou num vídeo. E aí você vai ter como resultado uma imagem tridimensional. Quando eu falo fotorrealismo, é você aplicar sombras e texturas na imagem, para ela ficar o mais realista possível. Por isso que a gente fala de fotorrealismo, né? Então, não sei se vocês já viram quando você pega aqueles folders de construtoras, né? E aí tem lá a foto da torre, do prédio, das áreas de lazer, né? De convivência. Parece que é bem real, mas não é. Na verdade, é feita uma renderização, né? Às vezes, fica tão realístico que você não consegue perceber se é uma foto ou se é uma imagem, né? Então, e também o render é muito usado quando você vai jogar, né? Quando você vai jogar algum game, aí fica renderizando só que a animação, né? Então, você pode ter renderização 2D, que é aplicar uma foto, gerar uma foto, né? A partir de um modelo 3D, ou você pode ter uma renderização da própria animação, né? Que a gente chama de renderização online, né? Ou tempo real, real time, né? Que é quando você está jogando, tem uma placa de vídeo dedicada, um processador que vai gerando os gráficos, na medida que você vai interagindo, né? E tem a renderização offline, que é, geralmente, o pessoal de arquitetura usa, né? Você tem um modelo, e a partir desse modelo, você gera uma imagem, né? Estática, né? Então, olha que interessante, essas imagens que eu girei aqui, ó. É da kitnet que a gente fez, ó. Conseguem ver? Ó. Sim. Sim. O que vocês acham, né? Ó. Achei chique. A gente consegue ver aqui a sombra, consegue ver as texturas, né? Então, ó, você consegue ver aqui o mármore, tá vendo, ó, da placa, né? De pedra. Quer ver? Olha só, a gente tem aqui a sombra, né? Aqui é, do lado direito aqui, é a janela do quarto, então, bate o sol aqui, você consegue ter essa sombra, né? Que é do lado da parede. E aqui, sem móveis, e aqui imobiliado, ó. Olha que interessante, ó. Tá vendo? Nossa. Ó, a gente consegue ver aqui, ó, a sombra, a textura da madeira, né? Aqui um pedacinho aqui do, 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 da bancada aqui da cozinha, né? E aqui uma foto um pouco mais afastada, né? E aí, a gente tem dois tipos de renderização. Você tem a renderização manual e a renderização automática, né? Automatizada. Como o próprio nome diz, a renderização manual, ela tem um resultado muito melhor do que a renderização automática. Por quê? Na renderização automática, você só configura a resolução da imagem que você quer, ou seja, o tamanho do pixels, né? E a qualidade, se você quer qualidade baixa, média, alta, muito alta, ou, né? Só que você não configura nada. Agora, na renderização manual, aí você vai ter que configurar o quê? Você vai ter que configurar textura, material, sombra, ponto de luz, posição do sol, azimut solar e assim por diante. Cada objeto você tem que configurar individualmente. Então, dá um trabalho danado, né? Então, esse pessoal que usa essas fotos de folders, geralmente são renderizações manuais. Aí você vai ter uma infinidade de programas que trabalham com renderização. Você vai ter o mais conhecido, que é o V-Ray. Você vai ter o Mental Ray, que é da Autodesk, do AutoCAD. Você vai ter o Lumion, você vai ter o Blender, você tem um gratuito, que é o Kerquetia. Existem uma infinidade de renders no mercado, né? Mas o mais utilizado é o Lumion e o V-Ray, né? Eles são todos pagos, tá? Porém, existem alguns gratuitos, que é o Kerquetia. Se você vir aqui no Google e digitar aqui, ó, Kerquetia, ele é um renderizador gratuito, né? Pro SketchUp. E o que eu vou ensinar pra vocês aqui é esse daqui, ó. É o Twilight Render. Twilight Render. Então, esse render aqui, ele é um render automático. Você não configura nada. Mas, assim, dependendo da finalidade que você quer, ele atende. Por exemplo, como eu mostrei pra vocês. Uma imagem dessa, você acha que não tá legal pra vocês colocarem, por exemplo, no TCC de vocês? Sim. Tá boa. Acho que tá razoável, né? É claro, se você pegar, se você pegar imagens, né, Kali, se você pegar aqui, ó, escrever assim, ó. Comparativo de renderização. Você vai ver as diferenças de qualidade, né? Por exemplo, essa imagem aqui, ó. Tá muito pequena. Tá. Consegue ver as diferenças de qualidade, né? Aqui ele explica um tutorial. Deixa eu ir na imagem que me interessa. Aqui. Tá vendo, ó. Então, aqui, ó. Por exemplo, essa imagem, a gente pode ver que a imagem, a imagem da direita, ela tá com um aspecto mais realista, né? Por quê? Porque ele falou ali, ó. Ele fez a correção do gama, né? O que é o gama? O gama é uma faixa de energia, né? Que corresponde a um comprimento da onda, né? Então, assim, quando a gente vê as cores, na verdade, as cores nada mais são do que radiação, energia, né? E cada cor, ela vai ter um comprimento de onda, certo? Então, dependendo do comprimento da onda, que sai do emissor, que pode ser um satélite ou sol, por exemplo, e chega até o nosso olho, até a retina, a gente vai enxergar as cores de acordo com o comprimento dessa onda, tá? Então, isso é chamado de espectro eletromagnético. O espectro eletromagnético são energias, são ondas eletromagnéticas que vão das cores ao mundo, como a gente enxerga. E o gama, ele é uma faixinha de um, uma escala, um intervalo do espectro eletromagnético, né? Então, aqui, por exemplo, ele fez uma correção do gama para mudar. Olha só como dá diferença, né? Então, para vocês entenderem melhor... Aqui, ó, o que é o espectro eletromagnético? Tá vendo? Eu não sei se vocês conseguem ver aqui. Ó, então, são... é uma energia, né? São energias. E aí, você vai ter uma classificação. Tá vendo aqui, ó? Aqui em cima, você tem o comprimento da onda. Então, por exemplo, ondas muito curtas são os raios gama. Ondas um pouco mais espaçadas são os raios X. Depois, você vai ter o quê? Ultravioleta. Depois, você vai ter o infravermelho. Depois, você vai ter as micro-ondas. E depois, você vai ter a onda do rádio. O olho humano, onde ele fica? Onde ele se classifica? Ele vai ficar entre as ondas ultravioleta e as ondas do infravermelho. Que é o que a gente chama da luz visível. Tá vendo? Você vai ter do azul ao vermelho, o gradiente, né? Que são as cores principais, né? RGB. Red. Red, green, blue, né? Red, vermelho. Blue, azul, né? E green, verde, né? Então, aqui, você vai ter o comprimento da onda. Tá vendo aqui embaixo, ó? Mas, repara uma coisa. Olha a unidade da onda. É em metros. Só que não é em metros, ó. É 500, por exemplo, ó. O vermelho, ele tá 700 N metros. O que que é esse N? É nano. 700 nanômetros. O que que é nano? Nano é 10 a menos 6. É 10 dividido por 1 milhão. Pra vocês terem uma ideia. Então, é uma onda extremamente curta. Tá vendo? Por exemplo, ó. Por exemplo, ó. Os raios infravermelhos, ó. Eles ficam entre... É... Cadê aqui, ó. 10 a menos 1. Ou seja, 1 dividido por 10 até 10 a menos 4. Ou seja, 1 dividido por 10 mil. Tá vendo? Então, são... As ondas são extremamente curtas, né? Extremamente pequenas. E na medida que vai aumentando o... É só vocês verem aqui em cima, ó. Aqui na onda. Na medida que a onda vai ficando mais larga, né? Ela vai ficando mais espaçada. Você vai aumentando 1 metro, né? Então, você vai de... Tá vendo? De micro metros até metros mesmo. Por exemplo, uma onda de rádio, ela tem micro-ondas, ó. Que tá... É de 10 a menos 4 a 1 metro. Tá vendo? A onda de rádio, ela vai de 1 metro a 10 a sexta metros. Ou seja, 1 metro a 1 milhão de metros. Entendeu? Então, aqui você já tem uma... Uma... Uma faixa maior. Então, esse intervalo aqui de cores é chamado de espectro eletromagnético, né? Os animais, por exemplo, eles têm... Eles enxergam numa outra faixa, né? Por exemplo, quando... Insetos, abelhas, eles conseguem chegar quase no infravermelho. Então, eles conseguem ver com mais precisão, tá? O olho humano é que a gente chama de luz visível. O que a gente enxerga aqui é o... As cores, tá? Então, aqui vocês têm várias... Várias... Várias imagens, né? Falando sobre isso. Então, por que eu tô falando sobre o espectro eletromagnético? É pra vocês terem uma ideia aqui. Isso é uma variável que você configura na renderização, né? Então, a renderização, ela tem centenas de variáveis pra você configurar, tá? E aí vai muito o quê? Vai muito da experiência, da sensibilidade do... Do técnico, do artista, né? Porque, na verdade, isso acaba sendo uma obra de arte, né? Você fica lá quatro, três horas ajustando as configurações, bota pra rodar e aí você vai ter uma única imagem. Só que você vai ter uma imagem de extrema qualidade, né? Pra vocês terem uma ideia, essa imagem que eu fiz aqui, ó. Ela ficou... Ela demorou sete minutos pra ser feita. Essa imagem aqui, né? E aqui, eu não configurei nada. Já... É como eu falei, é uma renderização automática. Só que existem, pra vocês terem uma ideia, isso daqui, ó. Existem empresas que alugam computadores via online pra você renderizar a distância, a remota. Então, por exemplo, se você fez o seu trabalho e você manda pra uma empresa renderizar, que é chamado de Render Farm, fazenda, né? Então, aqui, ó. Se você digita aqui, ó, Render Farm, você manda seu arquivo, tá vendo aqui, ó. Existem várias empresas, ó. Você manda seu arquivo pra uma empresa, um servidor, aí o cara lá vai abrir e vai rodar o seu... Num computador remoto, entendeu? Então, aqui, ó. Você tem os preços, tá vendo, ó. Tem vários preços, tá? Então, você não precisa ter um computador... Quem trabalha com isso, não precisa ter um computador bala, né? Um computador... É top, né? É ponta de linha. Quando eu falo em ponta de linha, é um computador que custa em média 15, 20 mil reais. Pra vocês terem uma ideia. Você não precisa, você aluga, né? Você é mais em conta, tá? Então, o que eu queria mostrar pra vocês é como renderizar no SketchUp, tá? Vou fazer aqui o passo a passo, beleza? Vocês têm alguma pergunta? Por enquanto, não. Não? Então, eu vou prosseguir, tá? Então, assim, ó. Como é que vocês vão fazer? Primeira coisa, pessoal. Tem que ter o SketchUp desktop, beleza? Não dá pra fazer isso no online. Tem que ser o SketchUp instalado na máquina, tá? Então, eu tenho aqui o meu 2018, que eu uso da Sabesp. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou ensinar pra vocês. É bem simples a instalação, tá? Assim que você abrir o seu arquivo, você vai vir nesse site aqui, tá? Ó. TwilightRender.com.index.download Vou pegar esse link aqui. Vou copiar aqui na... No chat aqui pra vocês, tá? E aí, o que vocês vão fazer? Aqui, vocês vão vir na aba... Já vai vir na aba Download. E aqui, ó. Existem duas versões. Claro, né? Pra quem usa Windows. Pra quem usa Mac, também tem, tá? Tem a versão profissional, que é a paga. Tá? E tem a versão hobby, que é a gratuita. Vocês vão clicar aqui. Vão clicar. E vai fazer o download, tá? Eu já fiz o download aqui. Então... Peraí que eu apaguei sem querer. Cadê? 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 Aqui, ó. Twilight. Deixa eu restaurar. Vocês vão baixar esse arquivo aqui, pessoal. Ó. TwilightWin. V2. Rob. X. O que você vai fazer? Você vai instalar ele. Bem simples. Tá? Só que pra você instalar, tem que fechar o SketchUp. Não pode ficar aberto, senão... Ele trava. Tá? Fecha. Aí você dá um Next. Next. Aí, ó. Como o seu SketchUp vai estar instalado, ele vai mostrar pra você aqui a versão que você quer instalar. Você pode ter mais um SketchUp instalado. Se instalar aqui, seleciona e dá um Next. E aí é só instalar. Beleza. Instalei. Aí você vai abrir seu SketchUp, ele já vai estar lá. Você vai abrir aqui um modelo qualquer. Aí aqui, ele demora um pouquinho pra abrir, porque ele tá buscando o plugin. Na verdade, esse renderizador é um plugin no SketchUp. Aí ele vai buscar o plugin. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Essa barrinha, ó. Twilight Render. Tá vendo? Então, é aqui que você vai atrapalhar. Tá? Então, eu vou abrir aqui a imagem. Vou abrir aqui a kitnet pra vocês verem. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Enquanto abre aqui, só um minutinho, pessoal. Tá? Então, eu vou abrir aqui. Então, eu vou abrir aqui. Voltando aqui, pessoal. Então, eu vou abrir o arquivo. Então, beleza. Né? Então, o que que você faz? Você vai escolher aqui uma cena, né? É bem simples, tá? Então, por exemplo, ó. Eu vou colocar aqui... Da cama. Tá? Então, ó. Você posiciona onde você quer. Cuidado pra não ver as paredes, né? Aí aqui é bem simples, ó. Você clica aqui no render. Tá? Aí aqui, ó. Como eu falei. Ele tem algumas configurações, mas são poucas. Tá? Você vai vir aqui, ó. Na qualidade. Render preset. Tá vendo? Low em inglês é baixo. Então, eu vou colocar uma qualidade média. Tá? Aqui, ó. Média. Aqui, você escolhe o tamanho da imagem. Resolução em pixels, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. 2000, tá? 2000. Tá? Aí você... O widget em inglês é comprimento, tá, pessoal? Então, você altera o comprimento. Ele automaticamente altera a altura, tá? E aí, ó. O que que você faz? Você clica aqui no play pra renderizar, tá? Só que tem que tomar cuidado. Claro, quando você renderiza, você não pode fazer mais nada no computador. Porque você tem que deixar exclusivamente só pra renderização. Se você mexe alguma coisa, tipo na internet, ou no Facebook, qualquer coisa, a renderização pode falhar. Porque ele vai... O que que é renderização? Ele vai fazer o que chama de trace. É uma varredura. Ele vai varrer pixel por pixel aqui na tela. E aí, ele vai aplicar as configurações. Aqui, como esse renderizador é automático, ele já tem uma biblioteca já configurada pra ele, né? Então, ele vai carregar pixel por pixel, ele vai juntando a imagem, tá? Então, é bom você não mexer. Eu não sei se vai dar certo aqui, porque como eu tô gravando, talvez não dê certo, tá? Então, vamos lá. Você vai vir aqui e vai clicar no play. Ó, aí ele vai processar, tá? E aí, vamos lá. Olha, como vocês podem ver, pessoal, ele está aqui, ó, Analyzing, você está vendo? Ele está criando, ele está girando. Beleza, deu certo, fez a renderização, você clica aqui, ó, para salvar a imagem, né, então aqui, ó, vou salvar como imagem 5, tá, vamos salvar, pronto, fecha, e vamos ver como ficou, vamos ver a diferença, ó, vamos pegar essa imagem aqui, eu vou exportar ela, quer ver aqui, ó, arquivo, exportar, gráfico 2D. Vou exportar ela como JPEG, só para vocês verem, tá, então isso aqui foi a 5, eu vou colocar como 5.1, só para a gente ver. Beleza, exportou, aí aqui, ó, olha só. Essa aqui é a imagem normal, certo? Agora eu vou abrir a outra. Aí, pessoal, está vendo a diferença? Olha só, está vendo? Como fica bem melhor, ó, está vendo? Ó, você tem o efeito de sombra, né, porque a sombra está configurada aqui no meu SketchUp, né, ó, está configurada aqui, ó. Se eu clicar aqui, ó, ele vai mostrar, tá, então, cadê, cadê, aqui, ó, está vendo? Ó, aqui aqui na imagem, ó, ele já entende, está vendo? Mas para vocês verem como fica bem melhor, né, ó, né, e aqui eu não configurei nada, para vocês terem uma ideia, né, eu não configurei nada. Mas você tem algumas opções que você pode trabalhar, por exemplo. O que você pode fazer? Aqui, ó, se você clicar aqui, ó, template, está vendo? Template materiais, ó, se você clicar aqui na, em conta gota, então, por exemplo, ó, vou clicar aqui no mármore. Ó, ele copia as características, tá, ó, ó, ó lá, entendeu? Você pega a conta gota, clica onde você quer, por exemplo, agora eu vou clicar aqui no, na poltrona. Ele vai informar para mim, ó, o tipo de material, tá vendo? É sempre um cubinho, né, e aí, ó, aqui você consegue fazer as alterações. Você pode mudar a cor, é, salvar uma nova textura, tá? Mas eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque eu acho que não é importante, tá? Qual que é o problema desse, desse plugin? Ele é muito instável. O que quer dizer instável? Qualquer coisa ele trava. Então, para vocês terem uma ideia, ó, meu computador já travou, tá vendo? Já travou. Então, quando você usa esse plugin, você não pode usar mais nada. Só pode, fecha internet, fecha tudo. Só deixa trabalhando o SketchUp. Ó, já travou. Tá vendo? Vou ter que encerrar aqui e abrir de novo. Ô, professor. Oi. No VW, quando eu faço a renderização automática, as minhas imagens ficam tudo escuras. Até eu estava comentando com o Isaac ontem, fica bem escuro o ambiente, assim. E fica em algumas partes, tipo, como se o sol estivesse batendo. Aí nessas partes fica claro. Qual programa você usa? É o V-Ray. Eu não mexo no V-Ray, né? Eu sei mexer no V-Ray. É porque, assim, como não é muito o meu foco, então eu costumo usar mais o Cricket e esse aqui que é automático, entendeu? Mas será que tem alguma coisa a ver com a posição do sol também? A questão do horário? Tem. Assim, se aqui no SketchUp, por exemplo, deixa eu abrir de novo lá. Como aqui já está configurado a sombra e o local, o render fica vinculado a essa configuração da posição do sol, né? Então, agora, se não tiver configurada a geolocalização, se não tiver configurada a geolocalização, o render vai fazer uma... Ele vai aplicar uma luz aleatória, entendeu? Aí você tem que configurar no render, na função do vermelho, a função de insolação, entendeu? Para verificar a posição do sol, entendeu? Beleza, obrigado. Muitas vezes que dá problema também é vidro. Às vezes você quer, por exemplo, renderizar vidro, ele fica escuro. Quer ver, ó? Vamos fazer um teste aqui, ó. Vou tentar renderizar aqui, ó. É, quando eu fiz o meu... Ele ficou azul. Não ficou transparente. Ah, eu vi. Vamos tentar renderizar aqui, ó. Dessa forma aqui, ó. Médio. Então, como eu tinha falado, 2.000, né? Vamos... Não, vou colocar médio mesmo. Médio. Médio. Vou colocar 1.000, vai, para não ficar tão grande. 1.500. Beleza, vou dar um play aqui. Vamos ver como vai ficar. Ele sempre pega a cena que está no sketch. Sim. Ele pega a posição que você colocar, entendeu? Por isso que é bom você, quando você for posicionar, você ir criando as vistas, né? Para você já ter salvas, né? Mas, assim, a ideia, é o que eu quero trazer aqui para vocês, é algo simples e que fique bonito, né? Eficiente. Quem quiser, que nem, quem quiser se aventurar em vermelho, em Lumion, claro, não está perdendo nada. Pelo contrário, está aprendendo, né? Só que, assim, demanda tempo, né? Para você renderizar. Você vai... É tentativa e erro, sabe? Você vai voltando e indo, voltando e indo. Mas, assim, para uma coisa rápida, eu acho que esse renderizador atende muito bem, assim, a proposta do curso, entendeu? Então, eu deixei o link lá, vocês baixam, instalam e começam a usar eles, tá? Ó, está renderizando, ó. Está vendo? Ele mostra o remaining, é o tempo que falta, né? Então... Ó, aí ele vai fazer o anti-aliasing, que é a aplicação do efeito gama. Pronto. Vamos salvar. Eu vou salvar como 6. Vamos ver como ficou. Olha lá, está vendo? Ele fez sombra, né? Olha, ele fez sombra. Aí, o que acontece? Para você tirar a sombra, ou você desabilita aqui a opção de sombra, né? Ou você tem que criar aqui, como a gente fala de uma luz, né? Um spot, que a gente chama. Aqui tem essa opção, ó. Se você afastar, tem essa opção aqui, ó. Cadê? Cadê aqui, ó? Create light, está vendo? Aí, onde você clicar, ele vai fazer uma luz. Tá, então eu vou colocar aqui, ó. Ó. Ah. Eu acho que como... Pera aí. Eu acho que não vai funcionar, porque é a versão... Aqui, foi. Ó. Criei um ponto aqui, está vendo? Ó. Ó. Criei uma luz aqui. Aí, aqui, você pode aplicar o raio da luz, está vendo? Então, um metro. Ó. Ficou muito grande. Na verdade, é o tamanho da lâmpada, né? Então, aqui, cinco centímetros. Vou colocar dez, né? Dez. E aqui, ó. Você pode escolher o tipo de atenuação. Invertida. Ou invertida quadrado, né? Seria a incidência dos lumens. E aqui, você pode configurar também, ó. A potência. Está vendo aqui, ó. Em watts. Ou os lumens, né? Ó. Né? A luminosidade, né? Em lumens ou em watts. Está vendo? Então, aqui, ó. Vou tirar o efeito de sombra. Vamos ver se funciona. Soft shadow é sombra leve, né? Efeito de serrilhado. Então, vamos ver se funciona. Pode aplicar a cor também da luz, né? Então, a cor branca é transparente, né? Em color. Vamos ver se fica bom. Vamos lá. Ó. Travou. Ups. Vamos ver se ele volta. É, acho que já era. Travou. Peraí, deixa eu fechar aqui no control t-down. Vou fechar aqui. Tentar fazer de novo a última vez. Mas, e aí, pessoal? O que vocês acharam? Vocês gostaram da opção? Eu acho que dá para vocês trabalhar, né? Acho que já resolve, né? Assim, como uma... Primeiro estudo, né? Acho que ficou bacana. É melhor que fica aquele aspecto verde, né? Do SketchUp, né? É uma opção para vocês trabalharem, tá? Existem outros também, outros renderizadores, mas... Eu achei esse daqui o mais simples, tá? Vamos tentar pela última vez. Esses plugins podem facilitar também o trabalho no SketchUp? Tipo, para fazer vão de parede? Então, eu sei que tem vários plugins, né? Mas eu, na verdade, eu não uso quase nenhum. Eu usava um para fazer telhado, que era o Arc Roof, né? Mas faz tempo que eu não uso, entendeu? Mas existem vários plugins no SketchUp. Inclusive, um para fazer orçamento. Você pega o bloco, você instala ele, você vai baixando os bloquinhos. Ele já vai fazendo a lista de material para você. É bem interessante, né? Ele já dá o preço. Quantidade de tinta, né? É bem interessante. Eu esqueci o nome desse plugin. É tipo um BIM, né? É, tipo um BIM. Tem a versão gratuita, a versão paga. Então, vamos lá. Vamos tentar criar uma lousa aqui. Vamos ver se vai dar certo. Pronto. Beleza. Vou tirar a sombra. Está muito em cima, né? Está vendo? Ele faz uma cópia. Quando você move, eu tentei mover, ele fez uma cópia. Bem, vamos tentar criar aqui. Vamos ver como fica. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui Médio. Ah, não. Na verdade, tem que dar um zoom primeiro, né? Tem essa opção também, ó. Aqui, se você clicar no binóculo, ele vai fazer uma grade. Está vendo? E aí, você gira também. Ele facilita um pouco a órbita aqui, né? Vamos tentar aqui. Espera aí. Beleza. Está bom? Vamos colocar aqui Médio. Médio mesmo. Médio mesmo. Você tem que clicar aqui para ficar aberto. Aí, você digita. Eu vou colocar aqui, ó. Médio. Médio. Beleza. Vamos lá, então. Vamos dar um play aqui. Vamos fazer. Estamos em 10. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Uma imagem é formada por milhões de pixels. Oi? Desculpa. Fala de novo. Uma imagem é formada por milhões de pixels, que tipo, fica muito junto, aí você consegue ver a imagem. Ó, pensa que uma imagem é uma grade. Ela é uma grade. Ela é como se fosse uma tabela, né? O menor tamanho, cada célula é chamada de pixel. Quanto mais células você tiver na imagem, né? Ou seja, quanto menor for o tamanho, né? A área desse pixel, melhor vai ser a resolução da imagem, entendeu? Então, quando você fala, por exemplo, Full HD, Full HD é 1080, né? Então, por exemplo, quando você fala, por exemplo, 740, é menor do que 1080, né? 1080 quer dizer o quê? São 1080, se eu não me engano, são 1080 colunas de pixels no comprimento, entendeu? Então, quanto menor o tamanho do pixel, melhor a qualidade da imagem. Entendi. Ó lá. Vai ficar bom. É, vai ficar escuro ainda. Ó, ele tá fazendo o Ray Tracing, agora tá aplicando ainda o efeito Gamma, ó. Tá vendo? Já foram dois minutos, tá vendo? Só porque eu coloquei uma luz, ó, já quase dobrou. Dobrou, é, o tempo, né? Pra processar, ó. Geralmente fazia em um minuto, né? Pronto, beleza. Vamos salvar. Vamos colocar 7. Vamos ver como ficou. É, ainda ficou escuro, né? Então, o que acontece, quando você trabalha com a renderização automática, você tem esse problema, que algumas coisas ficam amarradas, né? Você não consegue alterar. Aí, se você quiser alterar, você tem que partir pra manual mesmo, tá? Mas, assim, acho que mesmo com sombra, acho que ficaria bom. Beleza, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado aí da dica, tá? Instalar aí o programa. É chamado Twilight Render, né? Aqui, ó. Twilight Render V2. Aí, depois, vocês instalam o computador de vocês, tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Certo. Em relação a isso? Acho que não. Professor. Oi. Boa noite. Não é necessariamente... Eu entendi o que você explicou hoje sobre renderizar. A minha dúvida é sobre o sketch. Eu só tô conseguindo utilizar a versão online. Eu não consegui baixar a versão desktop. Eu tentei aquela da sua playlist, a 8 Pro, né? Da sua playlist do YouTube, mas eu não consegui aquela. Você tem algum... Teria algum outro link que eu conseguisse baixar ou... Então, o seu aconteceu o quê? Quando você instalou, apareceu alguma mensagem de erro, alguma coisa? Isso. Dá erro e encaminha pra baixar o... Acho que é... Como que é o nome? É... Dropbox. Não, Dropbox é a nuvem. É onde você... Da onde você baixa. É que o seu computador é 32 bits, né? E... Isso. Isso. Então, tem que ver algum sketchup que tenha a versão 32 bits. Eu tenho que dar uma olhada. Entendeu? Dá uma pesquisada aí se você acha. Aquele lá não é... Aquela é 64? Não, aquela versão lá eu pensei que era 32, mas... Não rodou, né? Achei estranho, porque no meu computador antigo, era 32 bits, eu usava ele e ele rodava. Entendeu? Ah, é... Ó, faz o seguinte. Quando você for instalar um programa, tenta fazer isso, ó. Clica com o botão direito, ó. Executar como administrador, tá vendo? Tenta fazer isso. Quando você for instalar, ó. Seleciona o arquivo. Botão direito, executar como administrador. Tenta instalar de novo, fazendo isso. Vê se dá certo depois. Aí você me fala, tá? Beleza, pessoal? Então, eu vou encerrar aqui e eu vou ficar aqui online para tirar as dúvidas, tá? Lembrando que até dia 14, né? Vocês têm que me entregar o arquivo, né? Porque semana que vem a gente entra já em outra atividade. Quem não terminou tudo, não tem problema. Eu já vi que vários já mandaram, tá? Alguns já mandaram. Na verdade, alguns já mandaram, né? Aí, manda o que fez, não tem problema. Termina até o que eu consegui fazer dia 14, manda. E aí, na outra semana, a gente continua, tá bom? Tudo bem, pessoal? Posso encerrar aqui, então? Ok. Beleza? Pode. A gente vai continuar aqui no chat, beleza? Obrigado e até mais. Tchau, professor. Obrigado. 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 Obrigado.